Na Palma da Mão 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 Na palma da palma Vamos lá! Quero teu amor, viola Por favor, não seja a tola Pra quem senta ou amar Se você não sabe o que você dá Pra alguém da rua, você é Olha, eu sou da pele, perda, ajuda Bebinha pra se aturar Pra se aturar Mas se virar na brilheta Quero ver alguém a amar Mais do que Joga o cabelo, mora só vai Eu no cabelo, eu no cabelo chá Eu quero você, me quero só em mim No cabelo, eu no cabelo chá Eu quero você, me quero só em mim No cabelo, cabelo chá Eu quero você, me quero só em mim No cabelo, cabelo chá Eu quero você, me quero só em mim Lalaia, lalaia, lalaia Oh, oh, oh Vamos lá Lalaia, 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 lalaia Lalaia, lalaia Oh, 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 oh Oh, 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 oh